Esquece o pó, esquece o pó, cocaína filtrada pura, misturada, esqueça o pó. Loucuras, brisa, pano e loucura, adrenalina, noites perdidas, consumindo pó, a cocaína, construindo nada. Vida perdida, jogada, homem magro, feio, olhos fundos, digno de fé, não, digno de dó, é. Olha só, olha só, digno de dó, é, ó, olha só, olha só, larga o pó, vai, larga o pó, vai. Tá te matando, dominando, consumindo, iludindo, olha aí, tá se acabando. Nike, Puma, Chimpa, Mizuno, crack, verdinho, brisado, antena, torre, soldado. Esquece o pó, Deus tá te vendo, no veneno, na vida do nó, olha só, olha só, olha só. Esquece o pó, esquece o pó. Madrugada, fantasma da espino, a troco da TV, de plasma, vida perdida, troca perfeita, furando a fila, pra chegar no inferno, fogo eterno. Andando sozinho, e a brisa, timindo, zumbindo, ouvido, esquece. Olha só, olha só, digno de dó, esquece o pó. Olha só, olha só, digno de dó, esquece o pó. Ó, bagulho bem louco, te deixa trilouco, puro misturado, um tremendo palhaço, zoado, tirado, pela família, pelo avô e avó. Ó, olha só, esquece o pó. Ó, olha só, esquece o pó. Vai, olha só, esquece o pó. Vai pra igreja, abra a bíblia, conheça a história de Jó. Conheça a história de Jó, sim. Porrada, bendada, tapa na cara, mulher ofuscada, língua fiada, sozinho. Digno de dó. Digno de dó, então vai. Olha só, olha só como você tá, esquece o pó. Vai, esquece o pó. Digno de dó, você não vai ser mais. Se entregue a Jesus. Não se iluda com a vida bandida, escolhida, perdida. Aqueles que vivem na ostentação, a ilusão. É só durante um tempo que anda de moto, de carrão. Com aquela mina bonita, estrupiada, arrependida, cheia de filhos. Olheira na cara, o pino, dentro do bolso, brisada. Olha só, olha só, larga o pó. Olha só, olha só, larga o pó. Vai a bus... vai as... vai as... Olha só, olha só, olha só, olha só. Preste atenção, busque a Deus. Seja um dos meus. Esqueça o pó, esqueça o pó. Olha só, olha só. Olha só, esquece o pó, esquece o pó. Conheça a vida de Jó. Busque a Jesus. Esqueça o pó. Sesse. A這樣子. A. B. Transcrição e Legendas Pedro Negri